O canal Cleiton BR com o informativo de condição de rodovia atualizada agora, domingo, dia 29 de janeiro de 2024, hein? Rota bastante utilizada aí pra quem tá indo pro Nordeste, vindo de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, pra quem vem também de Brasília, Goiás, região do Mato Grosso, é uma rota que é bastante universal, vai servir pra você. Tem notícia de buraco aparecendo no trecho. Até então tava ótimo, mas já começaram a aparecer alguns buraquinhos, hein? Roda a vinheta, Lima! Chama no vídeo, Cleiton, raça pra cima. Chama! Pessoal, antes da gente começar bem rapidinho, só passar uma informação pra vocês aqui. Aconteceu uma situação bastante desagradável com um colega nosso aqui do YouTube, com o Rafael do canal RF Turismo. A gente, inclusive, já fez vídeos aqui em parceria, que a gente marcava o canal dele. Tem um vídeo aqui que faz bastante sucesso, que é o fim da viagem, que mostra de uma cena que ele acabou perdendo o controle na pista, acabou entrando no canteiro central e invadiu a pista contrária. E ele filmou tudo, tava com a câmera ali no painel. Só que o Rafael passou por uma situação bastante triste aí, deixa a gente muito chateado, né? E foi de ter o canal dele hackeado essa semana, tá com a outra roupagem, mudaram o nome de canal, mudaram foto, mudaram um monte de coisa. Tão colocando outro tipo de conteúdo lá. Mas o Rafael já tá tomando as medidas, tá? Então se você estiver assistindo o vídeo dele aqui, que é o fim da viagem, clicar aí lá pro canal, que tem um outro conteúdo, é isso que aconteceu. Fica aqui a nossa solidariedade ao grande Rafael. Meu amigo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, já tá tomando as providências. E a gente tem certeza que logo, logo o YouTube, que é uma plataforma muito séria, vai fazer a correção e a devolução do canal pro nosso amigo. Tá bom, Rafael? Grande abraço pra você, sucesso, Deus te abençoe. Vamos pro vídeo aqui, vamos pras orientações. Vídeo de hoje que foi feito com uma colaboração luxuosa do nosso inscrito Luiz Cláudio, de Ceilândia, Distrito Federal. Ele que fez uma viagem aí pra Bahia, voltou, fez um resumo daqueles, mandou o áudio pra gente. E eu não vou nem falar nada, vou só deixar o Luiz falar. E vou mostrando o mapa aqui, a gente vai acompanhando esse detalhamento, rapaz, o homem é bom, viu? Luiz, retratou direitinho, que a gente vai acompanhar aqui, fica o nosso abraço aqui, o nosso grande agradecimento. Então você já vai logo deixando o seu like, aperta o joinha agora aí pra não esquecer. Dá essa força aí, porque pra esse vídeo ir pra frente, a gente precisa do seu like. Então faz esse favor pra gente aí, comenta pra gente aí com um bom dia, boa tarde, boa noite. E já prepara pra compartilhar esse vídeo, vamos lá. Então tá aí, o carro que o Luiz usou foi essa Peugeot 206 SW. É um carro que, apesar da idade aí, ele é antes de 2010, acho que é 2007 se não me engano, né Luiz? Não me lembro agora, gente. Perdoe Luiz. Deve ser entre 2006 e 2007. É um carro que ele tem as características de muitos carros de hoje, que seriam baixo, distância entre eixos mais longa, tem um para-choque traseiro ali, a traseira dele vai bem mais longa, tá vendo? Parecido muito aí com a característica do Honda Civic mais antigo. E de alguns carros de hoje também, então pega mesmo, né? É um carro 1.4 completinho, já tive um desse aí, gostei pra caramba. Não tem do que reclamar, tem muita gente que fala aí de Peugeot, mas eu e o Luiz também, a gente conversa muito sobre isso. Somos, digamos assim, felizes usuários da Peugeot 206 SW. Ixi, que mistério! Então tá, vamos lá, vamos mostrar a rota aqui. A rota que o nosso amigo Luiz fez foi essa aí, ó, de Ceilândia, Distrito Federal, Brasília, né? Até a cidade de Planaltino, na Bahia. Planaltino fica lá, próxima Maracás, BR-116, ali perto de Milagres, né? E ela fica também lá na chamada Rota do Moraes, não é, não é, Moraes? Moraes, nosso amigo lá do canal Moraes, na BR, fez essa rota aí, fez um trabalho maravilhoso, serviu de orientação aí pra muitos motoristas. Inclusive, tem vídeo aqui no nosso canal falando dessa rota, dando a distância aí de cidade a cidade. Vou deixar lá no primeiro comentário fixado pra vocês poderem acompanhar também, tá bom? E essa rota também é utilizada por quem tá saindo ali de Brasília, Mato Grosso, sentido, ao sul da Bahia, né? Pegar aquelas praias níveis de Pipeleos, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Salvador. Então é uma rota também utilizada por quem tá fazendo esse trecho também, tá? Além, é claro, de quem tá descendo ali, ó, vindo da direção de Minas, São Paulo, Rio, do Alto Nordeste. Então a gente vai colocar o áudio aqui do Luiz. Essa viagem aí que dá em torno de 1130 quilômetros, né? De Ceilândia até Planaltino, na Bahia, variando aí pra mais ou pra menos. Esse trecho pegando ali a BR-020, BR-349, BR-430 após Bordos da Lapa, BR-030 ali, né? Perto de Caetité, até Brumado. Depois pega a BA-026, sentido Maracás, até Planaltino, ali já próximo a BR-116, na altura de Milagres. Vamos acompanhar aqui o áudio que o nosso amigo Luiz Cláudio, lá de Ceilândia, mandou pra gente. Saindo aí de Planaltino, sentido Maracás, a pista tá excelente, tá muito boa. Raríssimos lugares você encontra um ou outro buraco, de Planaltino pra Maracás. Descendo de Maracás, sentido Pé-de-Serra. Muito boa pista, sem nenhum buraco. Só preciso ficar atento por causa que não tem acostamento. Aí vamos lá, Pé-de-Serra, sentido Brumado. Tem um trecho, antes de Brumado, quem vai de Pé-de-Serra, o sentido Pé-de-Serra Brumado. Tem um trecho que eu não sei precisar pra você exatamente, mas deve ser aí seus 15 quilômetros, mais ou menos, que tem buracos. Tá aí, gente, como vocês ouviram o Luiz falar aí, né? Esse trecho que ele falou que tem os buracos é aqui, ó. Ele tá fazendo o caminho contrário aqui, ele tá voltando de Planaltino pra Brasília. Então, ele tá pegando aqui o trecho que ele tá fazendo ali, a Rota do Moraes ali, ó. Ele tá pegando, passou, saiu de Planaltino, passou em Maracás, passou em Pé-de-Serra. Depois de Pé-de-Serra, o trecho veio com alguns buracos, tá? Que exige atenção. Mais ou menos 15 quilômetros de trecho com buracos, tá? Então, bastante atenção. Já próximo ali, a nova, perto ali, a Sussuarana, que tá em Assu, pra pegar ali, a direita, pegar a BR-030, sentido Brumado. Vamos continuar, então. Aí, depois desse trecho, meu amigo, a pista tá em um tapete. Volto a frisar, cuidado que não tenha acostamento. A pista tá muito boa. E alguns viajantes aí estão pisando fundo no acelerador. Pisando com pé de pedra. Algumas pessoas viajando de comboio, um passando e o outro também sem querer ficar pra trás, passando. Mas mesmo assim, graças a Deus, nesse trecho, eu não encontrei acidente. Chegando numa rotatória, que dá sentido a Brumado. Da rotatória até Brumado, pista boa. Só que, sem acostamento, esse trecho é muito estreito. Qualquer vacilo, você sai da pista. Você que tá muito atento, muito atento mesmo, pra não sair da pista. Porque ela é muito estreita. Aí, de Brumado pra Caetité. Aí a pista tá muito boa. Mas muito boa mesmo. Aí eu já fui encontrar um carro acidentado. Já chegando em Caetité, o carro vindo no sentido Brumado, subindo. Caiu exatamente naquele desnível que tem. Devido a não ter acostamento, eu acho que o motorista se perdeu. Foi muito ali no sentido do mato, caiu na navaleta. Era um Chevrolet Prisma, que estava com os airbags estourados lá. Então vamos lá, pessoal. Falando aqui agora da região de Caetité. Pra quem tá fazendo a rota aí, pra descer o sentido de São Paulo, quando chega aqui em Caetité, já continua na BR-030, né? Já vai pegar aqui a esquerda, né? Entrar por dentro de Caetité. Pegar a esquerda pra poder ir em sentido Guarambi, depois Urandi. E atravessar a divisa pra poder ir pra Espinosa, tá? Então, pra quem vai pegar sentido Minas Gerais, já é por aqui, ó. Pegando aqui a esquerda, tá bom? Vai deixar a BR-030, ou perdão, vai continuar na BR-030, sentido Guarambi. Ó, e descer até Espinosa, tá vendo? Ó, Urandi pra poder pegar pra Espinosa. Lembrando que, só pra lembrar aqui, esse trecho aqui de Caetité até lá na divisa de Minas Cabarria, tá muito bom, tá? Então pode ir tranquilo nesse sentido. Característica aí mesmo, só falta de acostamento mesmo e animais na pista, né? Vamos lá, vamos continuando aqui com o áudio do Luiz. Como a gente não tá indo pra Minas, a gente tá voltando aqui pra Brasília. Vamos continuar com o nosso grande Luiz Cláudio de Ceilândia. Vai falar pra nós aqui agora do trecho de Caetité, a Igaporã. Aí de Caetité, meu amigo, descendo pra Igaporã. Dá gosto, dá gosto, dá gosto. Muito bom. Só que eu encontrei muito motoqueiro saindo daquelas localidades, das fazendas. Muito motoqueiro mesmo, muita atenção. De Caetité pra Igaporã, o mesmo cenário. Pista muito boa. De Igaporã pra Riacho de Santana, muito boa também. E eu pude observar muitos motoqueiros na beira da pista, saindo das fazendas. Aí de Igaporã, trecho de pedra. Aí não precisa nem falar. Requer muita atenção, muita atenção mesmo. Pessoal, o trecho de pedra que o Luiz tá falando aí é justamente aquela lá, ó. Vou mostrar pra vocês uma das partes aqui do trecho de pedra. Olha aí. É a subida da serra, gente. Olha aí. No caso, pra quem tá fazendo sentido contrário, voltando em direção ao DF, olha só, gente. Pega ela descendo. Mas o ângulo é esse aí, ó. Caminhão, carreta, tem que fazer a curva, ela tem que abrir. Então você tem que descer com bastante cuidado. Não faça ultrapassagens. Mas, porque é isso aí, ó. Tá vendo? Então você tem que parar pra dar fluidez. Principalmente à noite. Motoristas cortando ali no trecho de pedra, faixa contínua. Quer nem saber. Principalmente esses donos aqui desses SUVs grandes e dessas caminhonetes. Infelizmente, muitos, não todos, mas muitos desses motoristas parece que só existe no mundo eles e as caminhonetes. Dentre os nem todos que a gente pode falar, a gente pode citar o grande Boj. Alô, Boj, do canal Boj na BR. Faz viagem também lá de São Tomé das Letras para o Nordeste, né? Ele tem uma SUV e a gente pode garantir que ele é exceção, viu, Luiz? É uma das exceções aí que a gente tem que bater no peito aí e parabenizar. Anda no sapatinho, tranquilo. Respeita o conforto do carro e respeita as leis de trânsito também. Grande Boj, do canal Boj na BR. Gardena Topado. Lá do grupo Pé na Estrada também, hein? Vamos lá, vamos continuar. E aí vamos seguindo. É, Riacho de Santana. De Riacho de Santana, da Boa Jesus da Lapa. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Mas a pista também com deficiência de acostamento, meu amigo. De Boa Jesus da Lapa para Santa Maria. Boa. A pista tá boa, mas não tem acostamento. Eis a questão. E o que acontece, eu, por exemplo, peguei muita chuva de Bom Jesus da Lapa para Santa Maria da Vitória. Eu fui obrigado, eu tive a humildade, tive e tenho, de parar duas vezes, porque nem o ar-condicionado do meu carro tava dando jeito. Não tava enxergando um palmo na minha frente. Parei, aguardei, pra depois prosseguir viagem. Dormir em São Félix do Coríbe, que é coladinho com Santa Maria da Vitória. Esse aí nós estamos mostrando aqui o informativo de condições da rodovia, direto da rodovia. O grande Luiz Cláudio de Ceilândia, nosso inscrito, mandou o áudio pra gente aqui. Falando da viagem dele de Planaltino, da Bahia, até Brasília, Distrito Federal, né? Dessa Eilândia, que tá dando um panorama pra gente aqui com informações agora, de domingo, dia 29 de janeiro de 2024. Condições na rodovia. Acompanhe, vamos lá, hein? Mas antes, já deixou seu like? Já apertou o joinha? Se não apertou o joinha, aperta agora. Dá essa força pra gente aí. É que o vídeo é feito, ó. Vamos dar essa moral aí pro nosso amigo Luiz, né? Mandou esse informativo pra gente fazer esse vídeo maravilhoso aqui. É de quem tava lá. Vamos lá, vamos continuar. Ele continua na BR-349, né? Falou lá de Planaltino até São Félix do Coríbe. Estrada muito boa até então, respeitando aí as características de falta de acostamento, principalmente em todo o trecho. E também daquela buraqueira ali que começou a aparecer entre pé de serra. Lá na BA-026, entre pé de serra e Sussuarana. Agora ele vai falar pra gente aqui do trechão de São Félix do Coríbe, de Santa Maria da Vitória, né? Até Brasília. Vamos pra segunda parte do vídeo aqui pra gente poder fechar. Já deixando um abraço aqui e um agradecimento especial pro nosso amigo Luiz aí por esse material maravilhoso que ele enviou pra gente. Vamos lá, Luiz! No outro dia saí de São Félix do Coríbe, sentido Brasília. Aí até Correntina. Pista boa também com a falta do acostamento. Requer muito cuidado. E o pessoal parece que de Santa Maria pra Correntina gosta de pisar, meu amigo. Que eu nunca vi, mas correu tudo bem, graças a Deus. Chegando em Correntina, vamos acessar aí a famosa 349. Até a divisa dos estados. Goiás, Bahia e Goiás. Muito boa pista. O pessoal que viaja descobriu essa pista. Muito cheia no domingo, ela tava muito cheia de pessoas voltando, principalmente aqui no sentido Brasília, Goiânia e outros lugares. A pista muito boa. E como você sempre frisa, tem um trecho da 349 que requer muita atenção com aquelas depressão. Embora que elas estão disfarçadas. Mas muito, muito cuidado mesmo. Eu tava na minha Peugeot SW, ela tava muito carregada. Eu chegava a sentir o carro mergulhando, subindo, descendo. Nesse trecho eu tive que dar uma aliviada. Até porque eu ando tranquilo, mas ali eu tive que dar uma aliviada. Mas no geral, muito boa, muito boa. Só que muita atenção. Porque tem aqueles motoristas que parece que só existe eles e a pista. Os outros não contam. E engraçado que existe essa 349. A maioria desse trecho é permitindo ultrapassagem. E alguns motoristas deixam pra fazer a ultrapassagem em faixa contínua. Queria fazer um adendo aqui a essa situação que o Luiz falou aí. Sobre esse trechão da 349. É um trecho de mais ou menos 180 quilômetros. Entre Correntina e a BR-020. Já próximo ali ao Poço Rosário. Que é a divisa da Bahia com Goiás. Tem essa questão aí das ondulações, das depressões na pista. Já foi arrumado várias vezes aí. Recapiou, tampou, meteu o asfalto por cima. Mas ali não dá pra saber o que é. Se é alguma falha geológica. O que é, não dá pra saber. Mas com o tempo ela acaba voltando. Mesmo depois que eles arrumam. Você ainda sente que fica um pouco. Sabe? Mas com o passar do tempo ela vai aumentando. Vai afundando, afundando, afundando. Se for contar o que já colocou de camada de asfalto lá. Acho que já dá mais de um metro já. Ixi, que mistério. E outra característica que o Luiz falou. A estrada. Gente. 99%. Sem medo de errar. 99% da estrada. É composto por faixa. E que permite a ultrapassagem. Menos de 1%. Eu te digo da estrada. Ela tem faixa contínua. Onde você não pode ultrapassar. E mesmo assim. Quando você entra numa curva. Ou quando você está numa subidinha de serro. Que é raro de você achar. Você ainda acha um infeliz desse. Para poder vir te ultrapassar. Colocando em risco quem está vindo. É incrível gente. Só tem uma coisa também viu. Trechinho ali dá sono. Dá sono viu. Só tem o posto Nova Itália no meio do caminho. Por volta do quilômetro 90. Vamos continuar. Mas aí prosseguindo. Chegando na divisa. Chegando na 020. 020 sem comentário. Muito boa. Só que muito cheia. Muito carro de passeio. Muita gente viajando em comboio. E muita gente sem querer ficar para trás no comboio. Mas no mais. Correu tudo bem. Graças a Deus. Aí chegando na linda e bela Brasília. Tudo sob controle. Bia 020 cheia. Brasília chegando ontem à tarde. Muito cheia. Mas sem maiores problemas. Ok meu nobre. Tenha uma boa tarde. Espero ter colaborado aí. Tá bom? Grande Luiz Cláudio. Meu querido amigo lá de Ceilândia. Distrito Federal. Alô Luiz. Rapaz. Eu não tenho nem palavras para te agradecer por esse relato. Por esse raio X que você fez aí do trecho. Só para complementar aqui pessoal. O trecho aqui. Em Formosa. Já perguntei logo para ele né. Passou por lá do Migo. Luiz. Como é que está Formosa? Como é que estão as obras lá em Formosa? He he. Aquelas cinco intervenções que não acabam nunca. A construção dos viadutos. O Cleitinho está do jeitinho que você passou a última vez. Do jeitinho que ele passou um mês atrás. Da mesma forma. Não mudou nada. Obras paradas. É aquela coisa né. BR-020. Infelizmente. Mas no restante aí. Como vocês puderam ver. Como ele mesmo falou para a gente. A estrada está muito boa. Esse trecho aí. A gente fez. Conseguiu fazer um panorama. E pegar. A rota do Moraes ali. Pegar. Abranger para quem está indo. Sentindo o Sudeste e a Nordeste. Deu para pegar um pedacinho ali também. Deu para falar um pouquinho. Deu para falar também sobre esse trecho aqui. Que o pessoal utiliza para ir para o Sul da Bahia né. Olha aqui. Muita gente ali que veio de Goiânia. Falar nisso. Quem passou por esse trecho esses dias. Foi o nosso amigo Henrique. De Brasília também. Que fez a rota Brasília. A Porto Seguro. Fez um acompanhamento aqui. Pegou algumas orientações com a gente. Nós pudemos aí junto com a colaboração luxuosa. Também do nosso amigo Calu da Bahia Camaroneiro. Alô Calu. Bicho que mistério. É Calu deu uma dica top aí. A gente conseguiu montar um roteiro. E o Henrique foi e voltou no capricho hein. Só trouxe boas lembranças. E vontade de voltar de novo. Né Henrique. Mas é isso aí. Falamos aqui dessa rota Brasília. A Planaltino na Bahia. Tá aí ó. Nesse carro aí que ele fez. Ele estava parado aí no posto Nova Itália. Lá naquele trecho lá de Correntina. A BR-020. No meio daquele posto que eu falei pra vocês. Fica no meio do caminho. Parou. Tirou essa foto aí. Mandou pra gente. Grande Luiz. Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui. O vídeo um pouco longo aqui. Mas em compensação foi um raio X. Valeu a pena cada segundo aqui nesse vídeo. Porque foi com a colaboração do nosso amigo Luiz. Já peço a você que se você ainda não deixou seu like. Não apertou o joinha. Já aperta o joinha pra gente. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito. E compartilhe este vídeo. Fiquem todos com Deus. Canal Cleiton na BR. O canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui. Luiz. Um abraço pra você meu querido. Tamo junto. Sucesso.